Eu queria aproveitar o seu conhecimento aí na parte de direito público. Eu acompanhei nos anos 90, quando foram criadas as organizações sociais, que parecia que era uma maneira de desburocratizar o serviço público. E hoje a gente vê claramente, especialmente em municípios, que o crime organizado está entrando por aí, são contratos sem licitação, são golpes que... Você não tem a máquina pública para fiscalizar, porque é um acordo entre o prefeito e a organização. Como é que você vê uma solução? E daí entra o papel do Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, que estão soltos aí no mundo. Não tem Conselho Nacional do Ministério Público para... Eles que deveriam ser ali em frente com esse combate também. Como é que você vê esse quadro aí de penetração do crime organizado nos municípios? Aqui em São Paulo teve um boom, uma explosão por conta de uma grande investigação do GAECO, de municípios do que a gente chama aqui em São Paulo de grande São Paulo, o entorno da capital. Uma quantidade bastante grande de municípios envolvidos com facções criminosas, ou supostamente envolvidos com crime organizado, para fraudar licitações, e em muitos casos até amedrontar indivíduos que pudessem concorrer. Então nós temos duas situações, Luiz. A situação em que há um conluio entre o administrador público e o crime organizado para uma fraude de uma licitação, e uma situação em que o crime organizado amedronta empresários honestos para que eles sequer participem. Então aí não há uma fraude diretamente ligada ali na licitação, mas há uma situação por detrás que faz com que aqueles empresários que são honestos, que buscam um trabalho digno para o desenvolvimento daquela própria região, se afaste por medo da própria vida. Então nós temos esses dois cenários. As organizações não governamentais, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade. Isso é fato. Elas alcançam lugares que o Estado não alcança. Elas acabam contribuindo com situações que o Estado não tem condições de esticar o seu braço até lá. Mas a gente sabe que, em alguns casos, essas organizações não governamentais, elas acabaram sendo utilizadas pelo crime organizado e muitas vezes com conluio do próprio administrador público ou dos administradores públicos para que isso gere lucro e seja exclusivamente lucro. Então você não desenvolve absolutamente nada para a sociedade, você não cria nada novo e você ofere os lucros daquilo ali. A fiscalização disso compete para fins administrativos à Câmara dos Vereadores, daquela municipalidade que eventualmente tem algum tipo de situação que, em regra, precisa ser fiscalizada, mas o braço do crime, propriamente dito, ele compete uma fiscalização do Ministério Público. E a impressão que eu tenho, e aqui, Luiz Nassif, é só uma impressão, tá? A impressão que eu tenho é que o Ministério Público não está com uma quantidade suficiente de profissionais para fiscalizar o tanto de contratos públicos que estão surgindo diuturnamente. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, saiu, a gente tem acompanhado o caso do Ricardo Nunes, em relação a uma fiscalização que o Ministério Público tem cobrado sobre os contratos sem licitação, os contratos chamados emergenciais, faz quatro meses, por exemplo, que o prefeito de São Paulo não responde aos ofícios do Ministério Público. E aí a gente precisa, e o Ministério Público precisa encontrar, e ele sabe que ele tem, ferramentas para fazer com que o administrador público dê as informações necessárias e se não der, ele próprio, o Ministério Público, tem que ir atrás e ir lá pegar essa documentação, essas informações que ele tem acesso. Então, me parece que o Ministério Público, por alguma razão, que eu não sei qual, não me cabe que eu não estou lá dentro, não conheço, a quantidade de funcionários talvez não seja suficiente, porque todos os dias nós temos acompanhado fiscalizações que geram indiciamentos e, ao mesmo tempo, todos os dias nós temos acompanhado uma avalanche de contratos sem licitação, o que é algo aterrorizante para quem milita na administração pública e nos contratos públicos. Quando a gente fala em São Paulo, você tem essa montanha, mas quando você pega o interior, você tem cidades aí de 100, 120 mil habitantes com dois, três promotores, é isso que assusta um pouco a inação. E o jogo político, parece que a Lava Jato, o Sérgio Moro e os procuradores lá colocaram o vírus da politização em muitos promotores. E daí o que assusta, nesse modelo federativo brasileiro, é a falta de efetividade do Conselho Nacional do Ministério Público também. O Conselho Nacional do Ministério Público hoje tem atuado muito mais para proteger os promotores do que para dar efetivamente algum tipo de gestão a esses trabalhadores do Ministério Público, que, ao fim e ao cabo, são servidores públicos que detêm ali uma série de prerrogativas excepcionais para que eles possam fazer o trabalho deles com bastante liberalidade, mas que não desenvolvem efetivamente da maneira que poderiam. Não alcançam o potencial de quando o órgão foi criado lá atrás. Sim. Sim. Não alcançam o potencial